Fala galera, bem-vindos a mais um TV Pra Quem Pedala com os resultados do Giro de Itália 2016. Hoje tivemos a quarta etapa do Giro, depois de um dia de descanso adicional para que os ciclistas fizessem o deslocamento entre a Holanda e a Itália. Finalmente o Giro de Itália chegou na Itália e a partir de hoje está em solo italiano. Ele ainda vai dar uma passada pela Suíça e pela França, mas boa parte da competição acontecerá mesmo da agora para frente na Itália. Quem venceu a etapa de hoje foi o Diego Ulisse da Lampre, que conseguiu em um belo ataque nos últimos 10 quilômetros de prova se desconectar do resto dos adversários e venceu o escapado por poucos metros na frente do pelotão. O dia começou com uma fuga formada por Matias Brandl da IAM Cycling, Nicolas Bowen da Bardiani, Matej Mohoric da Lampre e Joey Roskopf da BMC. Logo nesta prova eles conseguiram abrir 3 minutos e 30 após 60 quilômetros de prova. Com 50 quilômetros de prova o atual líder da competição, Marcel Kittel, que andou dando uma surra em todo mundo aí no sprint, começou a sobrar do pelotão nas subidas que tinham no meio do caminho. Com isso ele foi dando adeus a sua camisa rosa, que ele vestiu por apenas um dia. E Tom Dumoulin, que tinha conquistado a camisa rosa na primeira etapa e vestiu ela na segunda e terceira etapa, estava ali quase pegando ela de volta. Na última subida do dia, a Lampre começou a acelerar com Valério Conte, que deu uma espatifada no pelotão, e logo em seguida, o Ulisse deu uma paulada e conseguiu abrir uma certa distância aí, faltando 10 quilômetros de prova, como eu já disse. Ele não conseguiu abrir muita distância, mas o necessário para entrar ali no último quilômetro com 10 segundos de vantagem e conquistar a etapa. Como eu já disse, o Tom Dumoulin, com esse resultado, recuperou a camisa rosa. Os ciclistas não estavam esperando uma etapa tão dura, de a qual alguns ciclistas, inclusive, declararam para alguns sites estrangeiros que os últimos 50 quilômetros dessa etapa foram realmente bem duros, e eles não estavam esperando tanto. Giro de Itália é uma competição bem difícil e não deixa a desejar. Mas é isso, galera. Esses foram os resultados da etapa de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no nosso canal para receber as atualizações e sigam a gente nas redes sociais. Beleza? Então tá? Aquele abraço, galera. Falou, tchau.